Estamos em Brasília. Tá, Brasília além de política tem o que? Tem um dos melhores adestradores de cães do Brasil, o Délio. Nós viemos até o local onde ele se encontra, que é uma chácara que fica uns 40 minutos ali de Brasília, mesmo, do centro de Brasília. Como é o bairro aqui, meu irmão, que você conhece tudo? É Ceilândia. Ceilândia, Ceilândia. E o cara já tá ali esperando a gente com uma máquina. Aquilo é uma máquina que vocês estão vendo ali. Aquele cachorro ali, aquele pastor alemão, é... Malinois é o cachorro hoje que toda a polícia gosta e a gente vai entender porquê. E hoje, primeira coisa, nós merecemos um like. Se você não é inscrito aqui no canal da Bauau, esse é um excelente momento pra você se inscrever. Hoje nós vamos entender como trabalhar o adestramento, mais do que isso, como usar as recompensas. O famoso bifinho. Pra que servem os bifinhos? Bifinho é uma recompensa. Nós vamos entender com o Délio como é que isso deve ser usado, em que momento deve ser usado. Porque isso aqui não é alimento, ok? Isso aqui não pode ser usado como alimento único, exclusivo. Você tem que dar ração, etc. Isso aqui é um complemento. Vamos entender como trabalhar essa premiação, essa recompensa. Quem é esse cara aqui? Essa é a Alfa. É um pastor belga de Malinois. Eita! Isso, isso, garoto. Cara, esse aqui é o número um hoje das polícias, exército, todo mundo que tá usando esse cachorro aqui. É um cão altamente funcional. É o que a gente chama de incansável. É um cachorro que tá ligado. Você coloca ele dentro de uma viatura e trabalha 20 horas. 20 horas depois que deu partida, você tira o cachorro e ele tá cheio de disposição pra trabalhar. No meu conceito de adestrador, não é um cachorro de família, não é um cachorro de companhia. Ele é um cão de serviço. É o cachorro. É, é um cachorro funcional. É um cachorro funcional. Ele é 24 horas bonito. Ele é 24 horas por dia, isso aqui, ele não para. É incansável. Como é que a gente deve usar esses produtos com os animais? Existem três fundamentos de adestramento. Lá atrás, quando começou a domesticação, o cão era treinado por imposição. Eu comecei a treinar cães há quatro décadas atrás. Se usava um colar, ou faz, ou faz. E isso, com o conhecimento aprimorado, foi modificando. Hoje nós temos o recurso do petisco. Senta. Muito bem. Reforço positivo. Reforço positivo. Lá. Muito bem. Certo? Ou seja, você, isso aqui é petisco, é recompensa, é gratificação. E ele entende isso. Ele entende que fez algo certo, ele respondeu a um comando e ele está sendo agraciado. Isso, que foi premiado porque respondeu rápido. Senta. Então, o uso dos petiscos, ele não pode ser banalizado. Não, ele tem que dinamizar o trabalho. Inclusive, a pessoa tem que saber a hora certa de premiar, porque senão o cachorro vai ficar te cobrando o tempo todo e você tem que pagar o tempo todo, porque senão ele não trabalha. Claro, entendi. Ou seja, junto, para, senta, fica, vai, pula, para, senta, fica, fica, senta, bonito. Ah, 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 ah. Ou, 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 fica, muito bem. Isso, muito bem. Fica, bonito. Muito bem. Isso, muito bem. Isso, garota. Maravilha. Isso, muito bem. Junto. Trança. Trança. Ah, ah. Isso, junto. Bem. Junto, bem. Dentro. Dentro. Para trás. Eu tenho uma boa para você. O meu cachorro, ele sai do portão. Abre o portão, ele sai. Isso, você vai condicionar ele. Espaço pequeno. Abre lá, três centímetros. E paga na greta do portão. Certo? Aí você sai, volta, chama ele. E paga ali naquela abertura. Aí, à medida que você vai aumentando, espaçando a abertura, você vai voltando e pagando o cão. Né? Existe repressão? Existe. O cachorro, pô, fugiu e tal, você vai lá, vai fazer a correção, vai mostrar a autoridade, sem com isso causar dor, né? E volta com o cão e começa a fazer o trabalho de forma evolutiva, de forma agradativa. Tá, ok. Então, hoje o negócio é o reforço positivo. É. É você dizer parabéns pelo erro. E se ele fizer errado, ignora? Ignora. E se o erro se repetir, você corta o petisco e ele vai entender que precisa acertar para ser premiado. É isso aí. Tamo junto. Dica sensacional. Baita bom profissional. Se você for de Brasília ou fora de Brasília, esse é o cara. Só isso que eu vou dizer. Isso aí. Picanha. Frango. Frango. Carne. Carne e vegetais. Até peru. Ah, esse é de gato. Esse é de gato. Você sabia? Sabia que existem bifinhos também para gato? A Bauau fabrica todos esses sabores de bifinhos, inclusive para gato. E bifinhos não são simplesmente proteína animal e, enfim, ajudam na alimentação. Eles não podem ser dados exclusivamente com uma única fonte de alimentação. Tem que ser consorciado com uma ração seca ou uma ração úmida. Mas eles são fundamentais para a educação do seu pet. como recompensa. Então, não deixe de ter em casa. Faz a alegria do seu pet, tanto do seu cachorro como do seu gato. Afinal de contas, é Bauau, né?